Se você espera por algo chegar, estenda sua mão e comece a gritar Se olha esse estrelho e fique apertado, porque disso tudo hoje vai parar Põe a mão na cabeça de sua irmã, por que fazer hoje e não amanhã? E eu tenho muito tempo para arrebentar, usar o passar do seu velho pai Juno a luna na brisa, sabendo que a tempestade vai chegar De um dia no futuro, no cor do sol me foi alcançar Se você sorrir sem saber o que é o céu que a turma existe por lá O sol tão distante que vai se apagar e o negro futuro que está por chegar Vejo duas meninas sorrindo a brincar sem saber que no tempo não vão mais sorrir Fico atento a meninos com armas na mão, sem saber que o feiaço na qual vão cair Eu choro na brisa, sabendo que a tempestade vai chegar De um dia no futuro, no cor do sol me foi alcançar Tá bom?